Gente que roda, roda, tem pão e até desiste de comprar, vai embora porque não acha lugar pra estacionar o carro. Uma Seasa no centro de Vitória da Conquista, cheia de frutas, legumes, hortaliças, carnes e nenhuma vaga. Vez ou outra tem um motorista que dá sorte de conseguir parar o carro ou moto aí. Em qualquer direção em torno da feira você vai ter dificuldade pra estacionar. Fernando vem aqui toda semana pra comprar alguns produtos. Dessa vez ele deu sorte. Deu uma sorte que o trânsito atrasou e uma mulher saiu, conseguiu colocar rápido, mas no geral não é assim não. A gente demora bastante mesmo. Segundo o Fernando, tem comerciante que deixa o carro estacionado aí e como não tem zona azul, o veículo fica o dia todo. Os feirantes daqui chegam cedo e ocupam todas as vagas. E aí os clientes deles não tem onde estacionar, né, que eu acho até um contrassenso, né. Então se eles deixassem as vagas pra que os clientes fizessem o giro seria melhor. Só pra você ter uma ideia, a gente chegou aqui na Seas em Vitória da Conquista, seis e meia da manhã, a gente rodou com o carro quatro vezes pra poder tentar uma vaga. E esse para e não para de outros veículos que estavam tentando estacionar, a gente gastou mais de 25 minutos tentando achar uma vaga aqui no centro de Vitória da Conquista pra poder parar e fazer a nossa reportagem. Os motoristas e comerciantes acreditam que a zona azul que parou de funcionar em janeiro do ano passado melhorava a situação aqui. E também a área de carga e descarga era maior antes, já que uma parte de vendedores que ficava do outro lado da feira agora está mais perto do setor dos açougues e peixareias. Inclusive aqui as vendas caíram pela falta de vagas. Seu Antônio diz que do ano passado pra cá, apenas metade dos clientes compram carne na Serasa, já que a maioria não consegue estacionar. Seu Carmelito tá aí perto do setor de carros, ele não conseguiu vaga e espera o carro sair para entrar. Tem sido assim muitas vezes. Como não tem vaga, a gente tem o carro aguardando aqui, a hora que sai um, a gente entra no mesmo lugar, né? Agora mesmo tô esperando esse senhor aqui desse voo, falou que a minha esposa dele foi só comprar a manga aí, não deu a esperar. Pelo menos Arlindo conseguiu uma vaga. Isso depois de dar voltas pra, enfim, achar uma vaga. Deitou, Ana, duas voltas pra achar a vaga aqui, pra mais a distacionar. Bom, a Zona Azul já era difícil, né? Sem a Zona Azul é pior ainda. A Zona Azul, ela dá rotatividade ao estacionamento, ao trânsito, não só aí, mas no centro todo, né? A Secretaria de Mobilidade Urbana disse que a concorrência pública para a escolha da empresa que vai operar o sistema de estacionamento rotativo, a Zona Azul, está em fase final. Já tem uma empresa vencedora e foi aberto agora o prazo pra recursos. Depois da assinatura do contrato, a empresa vencedora terá de 30 a 60 dias pra começar a operar a Zona Azul. A CEMOB disse também que durante o dia é realizada fiscalização na área da SEASA por meio dos agentes de trânsito e da central de videomonitoramento.